Olá, batedores de bronha para a Nezuko, beleza? Aqui, Metsu no Yaba, personagens, troca de gênero, ou seja, você está vendo aí o Tanjiro, né? Aí você vai ver o Tanjiro, versão mulher, e você que queria que a Nezuko tivesse uma giromba, você vai ver ela com a giromba aqui, meu parceiro, então vamos ver isso aqui. Aqui, aquele cara, já temos o Tanjiro, né? Mudou muito não, mudou muito não, né? Tanjiro camado, o camado aí, o Anesuko aí, caraca, comi, hein? Fodas. Hum, nossa, o Javalizão, família. O Inosuke. Nossa, olha a Lilo. Essa ali, a Zenitza, olha a Zenitza aqui, ó. Hum, nossa. Parece que parece ser Lermon, né? Ser Lermon, sei lá. Jiu, Tobioka. Pô, quero ver uma telhuda, uma... Essa, essa aqui, mano, essa aqui, ó. Essa é braba. O Tengen, Tengen Yuzui. Ele que deu um tapa na bundinha da mina lá, que eu esqueci o nome, né? Um tapa na gostosa. Isso aí tá brabo, hein? O que ele tinha de músculo foi... O que ele tinha de músculo foi todo por aqui pra frente, hein? O Tengen Yuzui, aí. O Tengen Yuzui. Parece que é a peituda, né, velho? O Tengen Yuzui. O tamanho da espada da mulher, velho? Caralho! Não, querido, que eu vou dar uma volta livre aqui. Isso, olha essa espada aqui. Me dá uma curva aqui, ó. Foda. Caralho, será que é pra dizer que a espada dela é grande? Se é que vocês me entendem. Nossa Senhora! Não quero. Tsuyuro. Shinobu Kuchou. Espada dela, deu um cabeção. Vem aí, ó. Kujiru, Kujiru. Mano, mas por que é que é Demon Slayer Kimetsu no Yaba? É dois nomes? Que porra é essa, velho? Não faz sentido nenhum. Ou é Demon Slayer ou é Kimetsu no Yaba, meu parceiro. Eu, do nada, meus colegas falam. Mano, assisti Demon Slayer. Fala foda. Aí, do nada, eu mesmo disse. Mano, eu terminei de assistir Kimetsu no Yaba. Não entendo, velho. Você fala Kimetsu no Yaba ou Demon Slayer? Mano, quando fala de Demon Slayer, eu só lembro daquele anime que tem os Goblins, tá ligado? Que no primeiro episódio os Goblins traçam a menina lá. Qual o nome daquele anime, eu esqueci, velho. Quando os caras tem o Slayer, eu só lembro dele, velho. Os Slayer, eles são Goblins. Trabalhando enquanto eles dormem. Não dá pra ver nada, velho. Essa feira, fi. Ó, aqui o Mitsuki, aqui, ó. Cobrudo. Pegaria, né, cobra no Mitsuki. Abanai. Obana. Esse aqui é feio, né, mano? Esse maluco parece com aquele Zuku lá. Zuku lá do... Do fogo lá do Avatar, né, mano? E é isso aí, mano. Isso aí foi os brabo.